Paz Deus com todos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal CCB Transparente. No vídeo de hoje vamos falar sobre agenda global, ecumenismo, tradição e sistema denominacional e as suas nuances. Meu irmão, não desliga não, continua conosco, o vídeo de hoje está imperdível, o conteúdo está muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. Você já parou para pensar em alguns costumes que nós adotamos como nossos, propriamente ditos, como sendo originais pois quem de nós não aprendeu que nós da congregação não participaremos no fim dos tempos ou no período da grande tribulação ou quando houver a manifestação do anticristo, ou seja quando o caos se instalar na terra, quando as coisas culminarem no desfecho e concretização do grande plano do adversário através da ordem mundial, da agenda global. Eu estou falando da união das igrejas. Na congregação cristã no Brasil muitos de nós aprendeu ouvindo que nós da congregação não faríamos parte da união das igrejas e quando chegasse esse período nós por não aceitar estar unidos as demais igrejas quando houver esse evento nós iríamos sofrer perseguição. Pois bem, meus irmãos, eu quero dizer para vocês assim, pensem bem comigo, esse não é um privilégio exclusivo da congregação. A perseguição aos cristãos, aos servos de Deus, não vai ser estipulado pela ordem da placa denominacional que você carrega no peito. Não é isso, meu irmão. A igreja que será perseguida, que será assolada e que será confrontada no período da união das igrejas, que na verdade denomina-se como ecumenismo religioso, ou seja, a união das igrejas e não só das igrejas, das religiões, a fim de, com isso, combater a desigualdade, combater o preconceito, combater o ódio, a misoginia, a xenofobia e tantas outras fobias e problemas gerados pelos grupos religiosos, por assim dizer. Está previsto na agenda global esse sincretismo religioso através do ecumenismo global, que é a união das igrejas. E quando isso ocorrer, não se trata de ser dessa ou daquela denominação. A igreja que não deve se unir e não vai se unir com a ordem estipulada pelo anticristo, seremos nós, serei eu, você, ou todo aquele que professa essa fé e tem consciência da responsabilidade para com o Deus que você serve, o temor de Deus no teu coração. Você já parou para pensar, meu irmão, que muitos dos nossos, dos mais antigos, dos nossos velhinhos e até alguns dos mais novos também, que ouviram isso e repetem para os outros, carregando esse orgulho de ser exclusivo no que diz respeito a essa grande tribulação? Pois a própria palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. E se quando houver a grande perseguição à igreja de Cristo, aos servos de Deus, ao cidadão do céu, ao que professa essa fé na terra, se quando houver isso, o Senhor defender somente as pessoas e servos de Deus de uma determinada denominação, cai por terra tudo o que é mais nobre na palavra de Deus, que é o amor de Deus infinito, imaculado, ininterrupto, puro e verdadeiro pela alma de todo aquele que crê. Você já parou para pensar, meu irmão, que existem almas valiosas em todas as denominações e que por um bom tempo nós acabamos confrontando as pessoas de outra denominação como se eles estivessem no caminho errado? E quando eles argumentavam usando a palavra de Deus, trechos que de certa forma calhavam bem para a sua própria defesa, nós não conseguimos acreditar que tinha fundamento simplesmente porque achávamos que os seus líderes, praticadores de engano, apacentadores do próprio ventre, lobos devoradores, mercenários, por assim dizer, todos os termos bíblicos que se destinam a pessoas que pregam para o próprio interesse, que usam a palavra de Deus para enriquecimento ilícito e que na verdade são falsos mestres e doutores, profetas, são anticristos também. Ora, se for por assim dizer, por considerar que a liderança da igreja deles está contaminada com líderes que falharam, líderes desviados da verdade, líderes errantes, guias cegos, se for por assim dizer e assim considerar e generalizar essa pauta e colocar todos os seus pastores, presbíteros, por ser de outra denominação, por ser estranho, a nossa prática litúrgica, nós estamos cometendo um erro muito grave, pois da mesma forma que apontamos o dedo para eles, com essa argumentação, como um promotor, quando traçam uma estratégia para acusar o réu, delatando ali os seus defeitos visíveis, estudados e analisados pela promotoria, nós caímos também na malha dessa própria estratégia de auto-evidenciar a nossa denominação, a nossa forma de crer, de ver, de enxergar e de sentir, pois no que diz respeito à denominação e a essa observação em relação à igreja do outro, também temos líderes que falharam, temos líderes que pecaram, temos líderes corruptos, quando falo assim, não estou generalizando, porque eu carrego orgulho de estar inserido dentro da igreja em que eu conheci Jesus Cristo, não pela igreja, o Senhor me libertou disso, eu carrego orgulho de ir ali congregar, ir ali buscar o Senhor, porque eu conheci o Senhor, eu experimentei a obra de Deus, o sinal de Deus, uma experiência de fé, eu conheci a própria fé que tinha, fui apresentado para a minha fé, eu tive experiências sobrenaturais com o divino, e essas experiências não estão condicionadas, nem vinculadas à instituição, elas são mais fortes e são antes da instituição, e não vou me comportar aqui como os críticos que são contra a CCB, eu em muitas pautas que eles já levantaram, concordo com eles, eu tenho respeito pelo que me é estranho, eu respeito o que eu não compactuo, o que eu não partilho, o que eu não vivencio, eu tenho obrigação de respeitar, mesmo assim, mas é aliviando demais, protestar contra uma instituição por ter alcançado o conhecimento das suas falhas e erros de conduta, de escolha e de postura, e condenar essa instituição, pior que isso, condenar as pessoas dessa instituição, porque todo aquele que critica a CCB como se a CCB fosse um corpo, está matando, está condenando e desenganando as células desse corpo, porque se podemos fazer uma analogia de que a igreja, a instituição mesmo, a CCB é um corpo, e não estou falando que seja o corpo de Cristo, não tem essa pretensão, eu quero fazer uma analogia sintética desse fato, e nessa analogia, digamos que a congregação seja um corpo, e se ela pode ser comparada com um corpo, quem são as pessoas, as centenas de milhares de pessoas que por ela transitam, buscando, cheias de esperança, a salvação da sua alma, são as células desse corpo, e quem desengana, este corpo, está prejudicando, toda a célula, porque com isso, você está desenganando, e matando, bons, e maus, todos juntos, afinal de contas, a nação é um corpo, e as pessoas que compõem esse corpo, que tornam, que fazem, dessa expansão territorial, uma nação, unidas por uma mesma língua, uma mesma cultura, uma mesma forma de sobrevivência e história, você está desenganando, as células desse corpo também, então, se você faz assim, com o corpo, você prejudica as células, tem formas, arrume uma forma, mais ética, de, se posicionar, de forma crítica, não só a congregação, mas, em qualquer, contra qualquer coisa, que você queira, derrubar, desconstruir, reformar, ora, meus irmãos, aqui nesse vídeo, eu só queria deixar, a minha mensagem, e não é uma mensagem, que desqualifica, qualquer oposição, porque eu não considero a oposição, coisa do adversário, como muitos, ignorantes, dos nossos irmãos, ou consideram, é por ignorância, chamar de adversário, aquele que pensa diferente de você, porque, fazendo assim, você está dando vazão, para que ele também, te chame de adversário, afinal de contas, quem, dos dois está certo, uma coisa eu tenho certeza, a razão é o cavalo do diabo, e isso, é o que dizem no mundo, mas de vez em quando, alguns desses dizeres, ilustram muito bem, o quanto nós estamos pagando, e nessa hora, venha cagar.